olá pessoal seja muito bem vindo com mais um vídeo aqui para o canal dica e dinheiro e nesse vídeo é um vídeo rápido eu quero estar apresentando uma ferramenta já conhecida no mercado mas talvez você ainda não sabe é uma extensão que permite que você captura suas imagens que você possa capturar uma imagem sem precisar baixar ela sem precisar é está baixando do tamanho que você quiser por exemplo é fazer um trabalho bem simples e um trabalho e um trabalho muito bom então é essa 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 extensão aqui ela pode ser baixada também no no seu computador você pode baixar ela e pode usar ela como extensão aqui no 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 google sironi é o nome dela é light shop light shot é uma extensão muito boa então o que que qual que é o trabalho dela ela captura a tela na medida que você quer ou no tamanho que você quer a sua imagem por exemplo vamos capturar só aqui essa a barra de pesquisa aqui do google aqui para você ver então eu clico aqui nela ela vai abrir outra janela aqui e aí eu eu vejo o tamanho que eu quero aqui da imagem e clico e arrasto e vou fazer o tamanho da imagem que eu quiser aqui e aqui ela me dá vários várias opções eu posso baixar pelo site e enviar para fazer o upload upload no site e enviar um print site eu posso compartilhar com as redes sociais eu posso pesquisar a imagem semelhante no google eu posso imprimir a imagem e eu posso é salvar a imagem no meu computador aqui eu salvo a imagem no meu computador aqui eu clicando aqui eu vou sair da imagem e aqui vem a parte de edição da imagem desse lado aqui por exemplo aqui eu tenho uma caneta essa caneta e eu posso escrever o que eu quiser com ela é por exemplo dica é posso escrever eu tenho aqui uma linha eu posso criar uma linha dentro da imagem como eu quiser como eu quiser eu tenho aqui uma seta eu posso colocar essa seta onde eu quiser como eu quiser né eu tenho aqui um retângulo eu posso colocar um retângulo onde eu quiser aqui certo eu posso aqui eu tenho um marcador onde eu clicar com esse marcador vai ficar amarelo né e eu posso trocar cores desse marcador aqui por exemplo eu não quero amarelo eu quero vermelho eu posso estar mudando a cor aqui ok eu tenho aqui eu tenho aqui também eu tenho aqui também deixa eu sair daqui ok deixa eu sair daqui eu tenho aqui também o texto que eu posso estar escrevendo o que eu quiser ok eu posso mudar cores por aqui também né e aqui eu posso desfazer tudo que eu fiz ok e aqui eu clicando aqui eu vou salvar no meu computador eu posso dar o eu vou já renomear ela aqui para salvar o nome ela vai dar o nome aqui de Screenshot 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 né mas eu posso dar o nome que eu quiser aqui e salvar no meu computador ela vai salvar no formato PNG ok ela vem para salvar no formato PNG mas daí se você não quiser salvar no formato PNG você pode eu não sei se pode é só no formato PNG mesmo ok e como faz para adquirir essa extensão é muito fácil muito simples como qualquer uma outra extensão você vem aqui é mais ferramentas e extensões isso no Google Cironi né e vem aqui em obter mais extensões e aqui você vai escrever e aqui você vai escrever Lightshot 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 dá um ENTER e ela já vai aparecer aqui essa primeira opção aqui você colocando Lightshot aqui você ela vai aparecer aqui tá escrito avaliar porque eu já tem mas ela vai aparecer para você que não tem dessa maneira aqui né usar no Cironi aí você vai clicar aqui e vai fazer os procedimentos aí e está instalando a extensão muito boa e se você quiser baixar ela também pode baixar pelo site dela né você pode baixar pelo site dela né você pode baixar pelo site da você pode pesquisar aqui no Google no Google Lightshot e dá um e aqui já vai aparecer né Lightshot aqui ferramenta pode ver aqui no primeiro site aqui ferramenta pois aqui tem Download Lightshot você pode clicar aqui e aqui e aí você vai baixar para o Windows aqui nessa nessa opção verde aqui você abaixando ela você quando você baixar para você capturar uma tela você basta clicar na na tecla e aí ela vai fazer igual o procedimento da extensão e você vai estar capturando a mesma coisa na imagem eu acho melhor usar a extensão no navegador fica bem mais prático e esse é o vídeo de hoje se esse vídeo me ajudou deixe o seu comentário e também inscreva no canal dá o seu like aquele aquele like maroto aí no vídeo e assim você vai estar nos ajudando a trazer mais vídeo para o canal Dica e Dinheiro tchau 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 tchau